Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Tô chegando com tudo na manhã dessa quarta-feira, uma quarta-feira muito atípica, porque hoje não tem Flamengo, né? Hoje não tem jogo, o técnico Jorge Jesus está tendo essa semana cheia para fazer os trabalhos de treinamento com o Mengão. Então, tô chegando na manhã dessa quarta-feira, cheio de notícias e cheio de informações para vocês. Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, cara, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda e ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Vou falar nesse vídeo sobre o Jô que está treinando no Flamengo, vou falar também sobre 3,5 milhões de euros que vai chegar ainda esse ano nos cofres do Mengão e vou falar também, vou atualizar vocês sobre as transmissões dos jogos do Flamengo para a temporada. Tem muita gente, muita gente perguntando se o jogo do Flamengo da Supercopa vai passar na televisão, se a Recopa vai passar. Eu vou deixar vocês atualizados aqui de tudo isso de transmissão, então assiste o jogo, o jogo, assiste o vídeo inteiro. Não pula sequer uma parte para ficar ligado aí no que está acontecendo no Mengão, tá certo? Ó, você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo e receber as notícias em tempo real no seu WhatsApp, se cadastre no Gavia News, o maior e melhor site de notícias do Flamengo, onde as notícias chegam no seu WhatsApp, sem necessidade de grupo e sem você pagar nada. Então, vai lá no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link lá, se cadastra, preenche o cadastro direitinho, tem o número, mantém o número salvo no seu telefone, envia uma mensagem para eles no WhatsApp, pronto. As mensagens começam a chegar para vocês, beleza? Vamos falar sobre o que está acontecendo no Mengão e daí eu começo falando sobre o dinheiro que o Flamengo tem para receber. O Flamengo tem para receber ainda esse ano 3,5 milhões de reais, o que dá de euros, o que dá aí algo em torno de 15, 14, 15, 15 milhões de reais nos cofres do Mengão. Sendo assim, eu vou explicar a vocês aqui bem detalhado de onde vem esse dinheiro. É 1 milhão de euros que vem do Cuejá, da venda que o Flamengo fez para o Cuejá, do Cuejá ao Auelau no ano passado. 2 milhões de euros do Jean Lucas também, que o Flamengo vendeu no ano passado. E 500 mil euros na venda do Viseu, o Flamengo ainda recebendo dinheiro de quando vendeu o Felipe Viseu, cara. Muito tempo atrás, mas está aí, esses 15 milhões deve cair aí nos próximos meses no cofre do nosso Mengão. Outra informação importante, e cara, muita gente tem me perguntado sobre isso, sobre transmissão de jogo. Todo mundo fica me perguntando. Vem cá, o jogo vai passar onde? Deixa eu explicar a vocês. Supercopa do Brasil, 16 de fevereiro, Mané Garrincha, 11 horas da manhã. Inclusive, você que não comprou o seu ingresso, você já pode comprar o seu ingresso no futebolcard.com. Então, vai lá, futebolcard.com, compra o seu ingresso. Bem, Supercopa do Brasil. O jogo da Supercopa do Brasil vai ser transmitido pela Globo. Esse jogo vai passar, não sei se vai passar na televisão, porque o jogo é 11 horas da manhã. Mas eu acredito que sim, mesmo sendo 11 horas da manhã, vai ser o jogo da televisão. Se não for, vai passar na Sport TV ou no Premiere. Mas esse jogo da Supercopa do Brasil, ele tem transmissão da Globo. Isso aí é certo. Então, prestem bastante atenção. Supercopa do Brasil, transmissão da Globo. Recopa Sul-Americana. O Flamengo joga a Supercopa do Brasil no domingo, dia 16, lá em Brasília. E a Recopa Sul-Americana, o Flamengo joga na quarta-feira, lá no Equador, em Tito. Dia 19. Recopa Sul-Americana. Não vai passar na Globo. Vai ser transmitido pelo Dazon. Então, fiquem bem atentos quanto a isso. Supercopa do Brasil, Globo. Recopa Sul-Americana, Dazon. Eu sei que quando passa na Dazon, acaba sendo um pouco ruim para muita gente, porque muita gente não tem assinatura da Dazon. Então, fiquem bem atentos, fiquem bem ligados nisso, para vocês poderem acompanhar os jogos do Mengão. Fica muita gente me perguntando. Vem cá, a Supercopa vai passar? A Recopa vai passar? Vai. Os dois serão televisionados. O único acordo que o Flamengo ainda não fechou foi com o Campeonato Carioca. Então, jogos do Campeonato Brasileiro, jogos da Copa do Brasil, jogos da Libertadores, todos esses vocês vão poder assistir na televisão, beleza? Ou na Globo, ou na Fox, ou na Dazon agora, aí também que vem correndo por fora, nas transmissões de jogo. Flamengo, você vai poder acompanhar, certo, rapaziada? Para ficar isso aí bem claro para todo mundo. Vamos falar agora de Jô, cara. O Jô que está treinando no Flamengo. É isso mesmo. Ele teve uma lesão e voltou para o Brasil. Eu não vou nem tentar falar o nome do time do Jô, que eu não vou conseguir falar. É um time lá do Japão, Nagaya, Nagaya, sei lá o nome do time do Jô. Mas o Jô está jogando no futebol japonês já desde 2017. Ele foi para lá no final de 2017, quando o Corinthians foi o Campeão Brasileiro. Ele foi vendido lá ao futebol japonês. E daí, agora, recentemente, ele foi visto treinando no Ninho do Urubu. E está fazendo lá, sim, o seu treino. O Jô está treinando no Ninho do Urubu, visando aí recuperar fortalecimento muscular, que é o nome. Visando aí fortalecimento muscular. O atacante treina no Ninho do Urubu. Nós, aqui do canal Flasueiro, estamos sempre ligados em tudo. Essa informação aí foi primeiramente passada pelo Vene Casagrande. O Jô é um nome muito benquisto na diretoria do Flamengo. O Jô é um nome que todo mundo gosta dele na diretoria do Flamengo. Um nome que, muitas vezes, já foi especulado. É claro, é claro que com a chegada de Gabigol, com a chegada de Pedro, meu camarada, não tem espaço para Jô nesse time. Isso é a minha opinião. Até que nem que vocês deixassem a opinião de vocês aí nos comentários. Você contrataria o Jô hoje para o Flamengo? Eu acho que não tem espaço. Para vir para o Flamengo, para ser uma terceira opção, eu não acho nenhum bom negócio nem para o jogador e nem para o time, porque o jogador é um jogador caro. A gente sabe que o Jô não é um jogador baratinho. Se você consegue pagar 70, 80, 90 mil reais de salário, o Jô ganha muito mais do que isso. Então, eu não acho que nem devemos se animar, devemos... Não, não, não. Eu acho que não. Nós hoje vivemos uma outra fase. Como diz aí o Bruno Henrique, estamos em outro patamar. O Jô é um bom jogador, é um bom centroavante, mas já está com uma idade um pouco avançada, já está um pouco mais velho do que os meninos aí, Gabigol, Pedro, que estão aí e estão correspondendo muito bem ali dentro da posição. Então, eu acho isso quanto ao Jô. É um bom jogador, está lá no Ninho treinando. O Flamengo abriu as portas para o jogador, mas eu acho que não é motivo para ninguém se animar, porque eu não acredito numa possibilidade do Jô vir para o Flamengo hoje, já que tem o Pedro, o Gabigol e ainda tem o Lincoln. Então, eu não acredito muito nessa possibilidade. Para terminar o vídeo, Flamengo enfrenta o Madureira sábado no Maracanã. Ah, antes de falar desse vídeo e disso, o nosso estúdio está quase pronto. Eu acredito que domingo a gente já consiga gravar vídeo lá. É porque foi uma obra grande, quebrou parede, mexeu em teto, foi uma obra grande, teve que mexer, cara. Sabe como é que é a obra, né? Você começa a mexer, daqui a pouco, está mexendo aqui, está mexendo em um monte de coisa. Já estou quase um mês já dormindo aqui em um lugar improvisado, com esse estúdio improvisado, mas não tem problema não. Nosso estúdio está muito perto de ser inaugurado e vai ficar muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para a gente terminar, sábado, Flamengo enfrenta o Madureira. Seis horas, o jogo mudou de horário. O jogo seria às quatro no Maracanã. O jogo mudou para as seis horas da noite. Vale lembrar que esse jogo, eu vou estar na transmissão da Rádio Onda Mix, então fique bem ligado lá na transmissão da Rádio Onda Mix. Não dê bobeira. Fica atento por lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vão gostar demais. Eu, Mauro Santana, o locutor bacana. Vamos estar todo mundo lá, acompanhando esse jogo. Flamengo e Madureira. Mais um jogo aí, que o Jorge vai testar jogadores. Pode ser a estreia do Thiago Maia, pode ser a estreia do Léo Pereira, do Pedro Rocha, que ainda não estrearam. Já que Pedro e Michael já estrearam, o Léo Pereira e o Pedro Rocha ainda não estreou. Não tem mais um, cara. Eu sempre... Ah, Gustavo Henrique também estreou. Então já estreou. Gustavo Henrique, Michael e Pedro. Falta Léo Pereira, Pedro Rocha e Thiago Maia. Vamos ver aí a estreia dessa rapaziada no sábado. Quem sabe, né? Vai depender um pouco do míster. No sábado, agora, às 18 horas. Não vai ser 16. Vai ser 18. Flamengo e Madureira no Maracanã. A gente vai chegar cedo lá, fazer nossa live. Aí sim, a partir de 4h30, eu entro ao vivo, lá direto do Maracanã, mostrando tudo a vocês. Nosso pré-jogo, eu, Wesley, Max, todo mundo naquela resenha. Tá certo? Rapaziada, deixa eu agradecer a vocês por tudo. Muito obrigado aí, pela moral que vocês sempre dão aqui no nosso canal. Quem não é inscrito no canal, aí se inscreve. Quem já é inscrito, já sabe. Deixa o like, porque ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. É nóis.